Música Estações de despoluição de águas vão receber recursos do PRODES, o programa de despoluição de bacias hidrográficas. São 27 milhões de reais para ampliar o tratamento de esgoto no Brasil. A Agência Nacional das Águas, ANA, que cuida do programa, selecionou 11 estações nos seguintes estados. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do Sul, levando em conta a eficiência das estações e a localização em lugares considerados problemáticos com relação à qualidade das águas. O PRODES é o programa conhecido por comprar esgoto tratado, já que paga pela quantidade de água efetivamente limpa em vez de financiar obras ou equipamentos. Mas o dinheiro recebido pelas prestadoras de serviços de saneamento acaba sendo investido na construção de novas estações. De Brasília, Carolina Rocha. Música Música